Eu comecei a trabalhar com minha imagem com 16 anos de idade, ou seja, tem 40 anos que eu trabalho com a minha imagem, chega alguém e diz assim, eu não gosto do teu cabelo, meu amor, depois de 40 anos eu sou fazendo o que os outros querem, você acha que eu vou ligar porque uma pessoa vem dizer duas ou três ou dez ou vinte ou até mil, eu quero mais é que essas pessoas cuidem da vida delas e deixem eu com o meu, porque depois de 40 anos de idade com a minha imagem, a minha imagem é minha imagem, eu faço dela o que eu quiser, então é isso que eu quero que as pessoas aprendam e vivam e convivam com isso, eu estou muito bem sabendo que eu tenho minhas limitações, que a minha voz não é mais a mesma, estou rouca, estou rouca sim, que eu não canto mais naquele tom sim, porque eu estou velha, não vou, a minha pele é enrugada sim, claro, eu pego muito sol e não faço plástica, vai ser, não uso butox e não quero, não tenho mais o corpo que eu tinha, nem a minha vivacidade e tal, mas eu tenho uma pessoa com a mesma idade do meu lado, que adora todos os meus defeitos e minhas virtudes, então eu acho que... Música 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 Música